Música Querido povo de Deus, filhos e filhas, devotos e devotas, das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Quinta-feira Eucarística, e que privilégio de Deus podermos estar nessa tenda do Senhor, na Capela do Santíssimo, aqui do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Curitiba, sede da obra evangelizar é preciso, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Convido você a mandar os seus pedidos de oração agora. Pega o seu telefone e ligue 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes e deixe os seus pedidos de oração. Claro, desde já tenho que pedir, torne-se um associado, para que essa devoção das Santas Chagas possa crescer no Brasil e fora do Brasil. Que essa devoção das Santas Chagas possa continuar ajudando a tantos homens e mulheres. Vamos juntos nos colocar em oração no Terço das Santas Chagas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de liberdade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas, nesta quinta-feira eucarística. Contemplando Jesus, se revela como caminho, verdade e vida. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Se me conhecêsseis, também certamente conheceríeis meu Pai, desde agora, já o conhecês, pois o tendes visto. Neste primeiro mistério, no Terço das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico, rezemos por todos os professores e professoras, por todas as escolas e por todos os alunos, para que seja um ambiente de aprendizado, para formar bons cidadãos e, eu creio, bons cristãos. Proteja as escolas, os professores, as professoras e toda a redondeza das universidades, faculdades. Rezemos juntos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves de vossas Santas Chagas. Na quinta-feira eucarística, rezando o terço das Santas Chagas, eu os convido a contemplar Jesus cura o cego Bartimeu. Na beira do caminho, havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas, quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem de piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram, coragem, levante, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu, mestre, que eu veja de novo. Jesus disse, pode ir. A sua fé curou você. E no mesmo instante, o cego começou a ver de novo. E seguia Jesus pelo caminho. Neste segundo mistério, do terço das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, coloquemos todos aqueles que estão passando por uma doença física. Repito, vamos juntos pedir por todos aqueles que estão passando por uma doença física. Você está? Alguém de sua família está passando por uma doença física? Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. No texto das Santas Chagas desta quinta-feira eucarística, no terceiro mistério, vamos contemplar Jesus se apresenta como a videira. Eu sou a verdadeira videira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Os ramos que dão frutos, Ele os poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Fiquem unidos a mim e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Neste terceiro mistério, eu gostaria de convidar você a pedir oração por alguém. Nós vamos rezar por todos os que estão nas estradas. Mas você, de repente, tem uma outra intenção. Ligue agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60 e fale a sua intenção. Nós queremos rezar aqui em tantos outros momentos de adoração, de missa, na sua intenção. Ligue agora. Convido que rezemos pelos caminhoneiros, taxistas, motoboys, por todos aqueles que dirigem, que estão nas estradas, no lazer ou no pão nosso de cada dia. Para que, livre de toda violência, assaltos, perigos, rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curá-las de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. E juntos vamos rezar o quarto mistério do terço das santas chagas nesta quinta-feira eucarística. Contemplando o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conhecia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, desça depressa. Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. Se eu roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, vamos juntos pedir a Deus por todos os trabalhadores e trabalhadoras. Pedindo que tenham saúde para trabalhar, que tenham condições dignas para exercer o trabalho. Rezemos por todos aqueles que, do amanhecer ao pôr do sol, estão trabalhando, estão fazendo e dignificando a sua vida através do trabalho. Vamos juntos rezar? Vamos juntos rezar? Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chaves, na quinta-feira eucarística. E somos chamados a contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, que anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho do monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as três e as seis da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Queridos filhos e filhas, nesse quinto mistério, vamos pedir por todos aqueles que estão agora passando por uma crise profunda e à espera de um milagre. Vamos rezar por todos os que estão esperando, confiando no Senhor. Aqueles que estão no seu coração, dizendo, a minha hora vai chegar. Por isso, vamos juntos dobrar o joelho com fé. Vamos juntos, confiando no Senhor, rezar o quinto mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Filhos e filhas, aqui nesta capela de Jesus Eucarístico, no coração de Curitiba, sede da obra evangelizar, é preciso, com você rezando, nesta quinta-feira, o terço das santas chagas. Filhos e filhas, que bom que você está aí. Espero você todos os dias aqui, de domingo a domingo, sempre em oração e prece. Quero mais uma vez pedir, torne-se um associado e se você já é associado, seja fiel. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Você recebeu um testemunho? Conte para todos nós, no mesmo número, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, no dígito 2, Porque graça recebida, tem que ser graça testemunhada. Permaneçamos na presença de Jesus Eucarístico. Permaneçamos na presença do Senhor das Santas Chagas, das suas chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos acolha e nos abençoe. Amém. Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua. Das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam. Qual a sua intenção? Não mude, permaneça. É o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar, na presença de Jesus Eucarístico. Nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando a gota do sangue de nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. Sou a Rosilene de São José dos Pinhais e quero deixar aqui o meu testemunho. De uma hora para a outra, eu fui diagnosticada com um problema no coração. E eu não sabia que era tão grave e fiz os exames, fui marcada a cirurgia. O médico me encaminhou para o Angelina Caron, onde foi feita a cirurgia. Além disso, eu tinha um nódulo no coração e Jesus, nessas horas, já começou a trabalhar comigo, porque graças a Deus e a Ele, era um nódulo benigno. O médico colocou uma válvula de metal. Hoje, eu acho que nem o médico acredita que eu estou viva. Cada consulta que eu faço com ele, a gente chora muito. Então, eu sou muito grata a Deus, a Jesus das Santas Chagas e a Nossa Senhora, a Nossa Senhora que nunca me abandonou também. E as pessoas que rezaram muito, eu tive muita força. Eu sempre escutei o Padre e isso também me deu muita força nessas horas. E graças a Deus, hoje eu estou aqui para dizer que tenho fé, que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele nunca abandona a gente. Deus trabalha na vida da gente que a gente nem imagina. E o médico me falou assim, a última consulta que eu tive, ele me deu de dedo e falou assim, você está viva por causa da tua fé. E eu prometi que se eu saísse viva, que eu viesse, que eu ficasse boa, eu vinha testemunhar. Graça alcançada, graça testemunhada. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. A obra evangelizar, reconhecida como benfeitora nacional, ajuda mais de 30 instituições assistenciais. A caridade é o amor de Deus realizado pelo amor humano. É fazer o bem ao próximo, cuidar das necessidades espirituais e materiais de quem mais precisa, com bondade e misericórdia. O amor e a generosidade de cada associado permitem que gestos concretos transformem a vida de milhares de pessoas. A obra evangelizar faz caridade e você faz toda a diferença. Associe-se. Juntos evangelizamos mais e vivemos a caridade. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas. Neste oitavo dia da novena. A certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã. No nono dia da novena. Das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca. Espero por você. No nono dia da novena.